Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a continuação da nossa saga com o FQB e hoje neste episódio vamos ter aqui a derradeira decisão de quem vai passar à Liga dos Campeões quem vai passar aos oitavos do final, se é o Red Bull ou se é o Porto Fábio Silva e Demirral estão aptos, hoje não sei se lança o Fábio Silva talvez, pá, lança aí 45 minutos, não sei pá, temos aqui algumas baixas, não é? Neres, falta 3 semanas, Davis, 12 dias e Poulsen está suspenso vamos ter que chamar o Thiago Lopes que eu já conheço Thiago Lopes eu acho que já vi cá não sei fazer o quê e encontrei aqui o Thiago Lopes, vamos promover, aí está acho que foi na altura que eu pensei assim, se temos o Rodrigo Pinheiro e temos o Tomás Esteves também devemos ter ali um por lá para baixo, acho que foi na altura que eu conheci o Thiago Lopes então o Thiago Lopes vai aproveitar hoje, vai ser titular deve estar, deve estar com um sorriso da orelha a orelha, está todo contente e agora? vai estrear o Futebol Clube do Porto normal, não é? para aqui para aqui temos o João Mário eu acho que vou lançar o João Mário, mas o João Mário? falta, pá, falta muito, não é? então eu acho que vou pá, não vai, eu acho que vou promover outro agora para ali para ali temos o Abreu para o Abreu não dá, não é? João Mário e temos o João Pinto que anda a jogar bem é temos o Isaac acho que vou promover o Isaac aquela contratação que eu nunca cheguei a usar, sabem? vou levar hoje vamos ver no que dá então temos Kevin Rodrigo Isaac ali por o pequeno Messi avançado interior de atacar pequeno Messi nível convocado vai ser está cansado Marques António cama a vinga e se substituiu aqui a apoiar Talhas Foden Foden joga hoje e depois o André Ederson joga contra o Boa Vista aqui pode ir o Benoit pelo Damian Hale e ir o Leite por Tapsova está feito defesa com bola e este a cobrir Malquite joga aqui a atacar pessoal vou então iniciar aqui o encontro se notarem que eu estou assim parece que estou um bocado cansado não é? é por causa do verão pessoal porque o verão quando chega o verão quando chega o calor eu fico puto não gosto meu não gosto do verão não gosto do sol fico cansado é muito calor meu é muito calor eu não aguento esta semana chegou aqui quase aos 40 então pessoal eu fico tá cansado meu fico cansado eu gosto mais do inverno meu ainda tem agora aqui Talhas com golo assistência Thiago Lopes Thiago Lopes na sua estreia ele começou aí muito contente e já faz uma assistência pessoal é mostrar aqui que na formação na academia do Porto no Porto B tem muito jogador bom Thiago Lopes mais um o Isaac ali não está a jogar mal e já leva amarelo tinha lá o João Pinto ou o João Mário já não sei o que é o nome dele se calhar se calhar era uma melhor opção não é? Talhas para Foden continua para Victor Osime grande jogada e grande golo já está 2 a 0 lembrando que o guarda-redes do Nacional foi eleito o guarda-redes do ano da época passada não foi o Claudio Ramos foi aquele acho eu Talhas lesionado vai ter que ir André Anderson tem agora aqui Marcos António tem agora ali Victor Osime não conseguiu cabecear já recupera Pérez vai fazer o contra-ataque agora para Calandí continua com o remate Donnarumma com uma grande defesa vai então acabar o encontro falta 2 minutos e vencemos o Nacional por 2 a 0 estamos novamente na frente da Liga Noz entusiasmado estou muito contente com o resultado e com a vossa exibição pessoal vamos ter o jogo agora aqui com o Boa Vista não é? Boa Vista que perdeu em casa com o Marítimo Magno 6 semanas 6 semanas mais um de fora 7 jogos consecutivos e 7 jogos sem sufragolos até já devem ser mais jogos sem sufragolos do que aquele mas pronto Donnarumma veio passar férias ali a nós veio passar férias vamos ter o jogo agora com com quem? Boa Vista então vou promover pessoal aqui o João Pinto ok João Pinto plantel mover para plantel do FQP está feito João Pinto temos aqui também este direito e esquerdo Ruben Ferreira é mais para o lado direito não é? também dá para o lado esquerdo Afonso Souza não havia um jogador destes que era muito bom lá no save com o Sporting já não sei Tiago Matos da defesa centro Angel Torres este também é para o lado direito Bernardo Folha temos aqui este 21 anos não vale a pena não vale a pena mas pronto Talhas rouba o protagonismo e fica lesionado e vai falhar o jogo contra o Sporting o jogo Sporting ainda falta muito tempo para o Sporting já está a avisar que vai falhar o Sporting quando tem ali um jogo para a lei dos campeões pelo amor não é? pelo amor Porto empatou com o Benfica marcou ali Gonçalo Borges para o lado direito olha ok já leva 19 golos em 67 partidas e João Rezende não conheço Diogo Leite 3 a 4 semanas lesionado mais um agora que está chegando um jogo importante o que é que faz o FM? lesiona-me aqui para toda não muda esta FM não muda a direção gostaria de ter uma reunião consigo para discutir o aumento de orçamentos de salário disponível que é muito pouco na verdade não é? olhem para isto é muito pouco está a dar prejuízo vamos entrar aqui a discutir ouvir a sua opinião eu penso que é uma grande ideia não é? é aumentar o orçamento reforçar o plantel está feito e aumentou 2.4 uau isso é muito já estamos bem melhor agora o que é que acham? agora já dá para chamar um defesa direito e condições o Rissi James outro por empréstimo mas eu acho que não vou chamar ok? eu acho que estamos muito bem esta temporada já com a equipa que temos próxima temporada aí já arranjar alguém por empréstimo ou contratar ali para o lado direito ok? se fizermos próxima temporada que não sei se vamos ganhar os campeões este ano mas assim com estas lesões aí é que não vamos mesmo agora muito bem lesionado já temos Diogo Leite Neres e Talhas Magnum Fábio Silva ainda está a recuperar vou lançá-lo hoje mas contra o Red Bull não sei se joga para aqui Andréas Poulsen pode ir para lá extremo apoiar já que dá jeito não é? o Isaac volta para o Porto B e ficamos com o João Pinto João Pinto Pellistri vai descansar Foden vai o Matias Palacios hoje me dá ofensivo apoiar nem vai jogar ali o André Anderson o André Anderson vai descansar aqui Baró e Camavinga Marcos António avançado apoiar Mozala apoiar vai ser assim Pinheiro Kevin Malcuit se bem que o Pinheiro precisa jogar então joga ele para aqui vem o Benoit descansa o Demi Rao Tapsoba a defender continua até a Globes jogou muito bem no jogo passado vai continuar hoje João Pinto extremo atacar espero que ele não vá abaixo vamos levar o Pellistri é mais seguro e tiramos aqui o Victor e levamos o Sérgio Camelho no banco e está feito ok está feito em ver a equipa para o jogo contra o Boa Vista vamos embora tem a bola Pinheiro para a Polsa não conseguiu ainda continua Tiago Lopes vai fazer o passe para Fábio Silva e o golo já estamos a vencer com mais uma assistência de Tiago Lopes grande Tiago Lopes está a jogar muito bem Fábio Silva volta a marcar depois dessa lesão maldita pontapé de canto para Marcos António já batou para o pontapé de canto está lá Polson cabeceou com o par de trás da cabeça vocês viram não foi ainda tem Tapsoba mas não deu em nada Balneário vamos aqui entusiasmados jogaram bem mas há espaço para melhorar João Pinto está motivado vou deixá-lo na mesma falta já pouco tempo para os 90 já perdeu a bola Marcos António mas foi em falta e Paulinho vai ver o cartão vermelho e ser expulso 4 minutos de compensação vamos ficar no cautelosa e mostrar alguma garra tem a bola Camelho vai o remate e o golo 6º golo da época para Sérgio Camelho assistência de Tiago Lopes Tiago Lopes hoje vai ser o homem do encontro sem dúvida vai acabar o encontro e aí está vencemos com o golo de Fábio Silva e Sérgio Camelho duas assistências de Tiago Lopes muito bem vamos agora em direção ao jogo com o Red Bull vai ser na Alemanha Liga dos Campeões temos que vencer pessoal não há desculpas bem não há prestes a receber o aumento e Tiago Lopes o homem do encontro elogiar aqui com força o Tiago Lopes e aqui vou enviar o adjunto está muito calor estou cansado mesmo pessoal estou cansado eu estou muito cansado o calor deixa-me com nervos sono endiabrado e cansado ao mesmo tempo eu fico puto não sei por onde é que se dá um morro na parede eu não sei eu odeio o verão não gosto mesmo Taça dos Campeões Europeus ora bem terceiro jogo do episódio não é? terceiro jogo do episódio vai ser difícil muita gente está alusionada mas eu acho que vamos conseguir vencer pessoal talvez um empate até para ser honesto Marcos António está suspenso até oito jogos consecutivos sem sofrer golos isto aqui pessoal aqui é como é um baile olha para isto já não sofremos golos sem contar com a Liga dos Campeões já não sofremos desde este jogo dia 10 de nove desde o dia 10 de setembro que não sofremos golos para a Liga nós 2 a 0 1 a 0 1 a 0 4 a 0 2 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 primeira Liga e estatística Dona Roma só tem um golo sofrido nesta Liga nós melhores marcadores como é que está? está a pessoa melhor marcador olha isto o que é que vem um baile? mais assistências o Facundo está ali quase perto do cruz Phil Foden mais passos António mais jogos sem sofrer golos Dona Roma já vai com oito isto aqui pessoal está loucura pessoal Dona Roma olha até já fala português e condições Tonali já vai tarde não é? já está no arsenal mas pronto 5 dias até o joculei assim pessoal vou fazer aqui um pequeno corte vou ver uma água gelada porque eu estou aqui a passar o inferno aumentar aqui a receita passou para 100% é o recorde eu ainda só cheguei a 90 e 95 95 era na época passada este ano já estamos aqui com 100% de retenção de transferências que é o ideal para fazer umas transferências loucas mas eu acho que não vou fazer talvez no final da temporada Edmund Tapsoba o que? está de volta ao treino esteve dentro de dois dias o que? uma intoxicação alimentar ou FM? este FM digo-vos uma coisa pessoal para as razões eu não sei pessoal mas ele está aqui a tramar uma conspiração para eu andar aqui a sofrer golos pá ele está a ver que aqui o save está muito fácil com o Donnar rumo na baliza e ele anda aqui a fazer os possíveis para eu sofrer um golo e para perder ali com o Red Bull não é? com o Leipzig e eu não quero não quero vencer mas o FM está-me aqui a lesionar a equipa toda Ricardo Carvalho avisa sobre o Werner não há amizade no frente a frente com o Zarao nem sei o que é o Zarao mas nem quero saber Zarao é motivado antes do confronto com a ex-equipa disse ali Bruno Lages da Alemanha vamos então ver aqui ia dizer que jogava o Befica mas não o Befica joga depois ali na quarta-feira não é? já nem sei este calor está-me a matar pessoal vamos então Thiago Lopes na equipa da semana Marcos António também está foi eleito ali para a equipa da semana o melhor defesa e direita do mundo Jason Fernandes também está na equipa da semana aquele Felipe Cruz eu não conheço tenho que ver depois não conheço o jogador Fábio Silva está apto Davies e Neres falharam ok Marcos António suspenso Palácio nem está inscrito Fábio Silva então vou arriscar a elevar a titular Foden atacar para aqui quem é que eu tenho para ali Thales Magno está lezonado vai ter que ir o Poulsen Camavinga defender Baró defender também temos ali o André Anderson ok Rodrigo Pinheiro Ala defender Demi Hall defender Tapsoba ok Thiago Lopes vai ter aqui o Thiago Lopes na Liga dos Campeões pessoal vocês concordam comigo ou não? temos aqui Malquite Tapsoba pode ir com o tempo mas está bom não é? estou esquecendo a alimentar alimentar já foi embora vamos com esta equipa ok hoje com esta equipa vamos ver no que vai dar não é? apoiar atacar está feito enviar equipa para o jogo contra o Red Bull vamos entrar um balneário Dani Olmo e o Diablo Werner vai ser difícil complicado é agressivo não espera menos que uma vitória para continuar com os bons resultados vamos embora quem vai passar para os oitavos da final? essa é a pergunta Barcelona já está a vencer marcou De Jong já tem agora Pinheiro para Rodrigo Pelistria afasta ali Gabriel tem agora aqui Zarao Anzofati já marca para o Barcelona está agora 2 a 0 e olha agora cuidado cuidado Porto já estou jogando Cautelosa vamos aqui pedir criatividade já está 3 a 0 o Barcelona já está nos oitavos de boinhas só falta saber aqui não é? eu estou a jogar para o empate nem é para a vitória para o empate 3 a 3 3 a 3 não 33 eu até já digo o horário com o resultado Fábio Silva está motivado deixa eu estar para aí então intervalo palestra Pelistri vai ficar na mesma Pulsan troca com o Pelistri e vem João Pinto não vai continuar assim ok Thiago Lopes está muito bem Demi Hall não vou fazer a alteração palestra agressivo estou longe de estar satisfeito mesmo jogando para o empate eu quero a vitória é assim mesmo Thiago Lopes mais uma vez aqui jogar muito bem Romário agora está motivado eu acho que vou continuar com ele 65 minutos livro para Foden vamos ver Demi Hall por cima da baliza pedir aqui para mostrar alguma garra fazer a alteração vamos substituir Pelistri por João Pinto e depois aqui também Camavinga por Andréa Anderson vai ficar a mesála apoiar será que faço esse crime? é melhor não vou substituir Fábio Silva por Victor Ozemê vai ser isso que eu vou fazer tem Thiago Lopes para Poulsen ali o Barcelona já vai em 8 a 0 acho eu Conatê recupera a bola já tem Conatê o número 5 para Savitzar Zarago a fazer jogada com Dani Olmo Leimer vai aqui amigo da baliza pode marcar o golo Thiago Lopes faz penalti e anda a jogar tão bem ao FM o Thiago Lopes anda a jogar tão bem melhor jogador do encontro do jogo passado estava a ser um dos melhores jogadores agora o que é que o FM faz para compensar um penalti para a jogadora ao FM por favor meu não é penalti é penalti o FM não me perdoa pessoal o FM não tem coração é só uma CPU Werner com punta penalti está lá golo vamos para a Liga Europa é o destino pessoal vamos para a Liga Europa o FM é sim vou lançar agora aqui Camavinga temos o André Andersen fazer substituição Paulson sai fora vai para a Liefolden e para aqui vem Sérgio Camelho vai ser isso que eu vou fazer ok Camavinga avançado a apoiar Baró atacar está feito e vamos jogar para o muito atacante tem Camavinga Demi Raul contra o Thiago Lopes continua o Thiago Lopes temos que ir ao encontro do resultado não quero ir à Liga Europa é pecado com esta equipe é pecado Fodan ainda para João Pinto por cima da baliza vamos aqui para o muito atacante agora pedir mais tentar agora encontrar o golo da felicidade tem agora aqui o Palmecano perder ir à Liga Europa com o golo do penalti não quero acreditar ainda por cima de um jogador que estava a evoluir muito não é? a jogar muito bem o que é que o FM faz para recompensar um penalti eu fico puto sabe de ser com o Zarao Zarao para a Mukiele recupera a Baró muito bem Baró vem direção à baliza para Fodan Fodan vai fazer o cruzamento não conseguiu passar por o Mukiele ainda tem Thiago Lopes para Ozime Camavinga com o golo aí está pessoal aí está pessoal eu ainda acredito eu ainda acredito vamos chegar no Cautelosa eu já não sei o que é que fazer mais para dizer a verdade mostrar alguma garra ainda tem lançamento vamos ficar no equilibrado defender defender já tem Werner Camavinga já afasta muito bem muito defensiva talvez seja melhor ou não ainda não está a fazer efeito mas vai fazer depois Werner com a bola defesa de Donnarumma graças Donnarumma dos Deuses só sofre golo na Liga dos Campeões Danilo com o pontapé de canto e vai ser o golo Donnarumma impedir que isso aconteça ainda tem Werner João Pinto afasta a bola muito bem vamos aqui o que é que eu vou fazer não vou fazer nada e vamos continuar aí está boa boa que sorte meu que sorte foi muita sorte pessoal foi muita sorte não tem como Ansu Fati faz um póquer De Jong faz o golo corre a marca 3 Barcelona vence por 8 a 0 nós empatamos o 1 foi o que bastou para passar para a próxima fase da Liga dos Champions aí está a cama a vinga aos 84 eu estou aqui que nem posso com o calor qualificação para os 8 aves de final a direção está contente vai receber 900 estamos em vias de alcançar os quartos de final quartos de final no mínimo lembre-se temos que ganhar esta porcaria porcaria pode-se dizer no Youtube não é porcaria eu acho que se pode não Liga dos Campeões vamos ver aqui vamos passar aqui a quarta-feira não é para ver depois quem é que vai avançar ou não este aqui o Isaac já está ali associado à Liga Francesa Praga contra Beifica vamos ver ali o Beifica e depois ver o resultado no geral e já está feito não é vamos só avançar aqui para a quinta-feira aí está pessoal foi loucura pessoal Jorge Jesus até foi despedido neste episódio olhem para isto que loucura Porto recebe 473 direção está contente Liga dos Campeões então Manchester United Celtic Liverpool Inter Napoli Paris Saint-Germain Barcelona Porto AC Milan Ajax Bayern Atlético City Monchengladbach o Benfica vai para a Europa Arsenal Lokomotiv de Moscovo equipas muito difíceis pessoal não sei se vamos conseguir só aos quartos de final está muito competitiva esta Liga dos Campeões mas eu acredito eu até já jogo aqui o murro na mesa já faço o murro na mesa abordar por assinar treinador Ajunto Sub-19 Ricardo Carvalho bem-vindo ao clube o que é que aconteceu ele estava com o Vilas Boas não era olímpico de Marsella não desde que o Vilas Boas foi para o Rio Ave ele já não tem tido mais nada então vai ser agora aqui para o Porto pá loucura estou aqui que não posso com um calor desgraçado Ló Celso vamos então em direção agora aqui ao último jogo do episódio já nem sei quantas ando tentar vencer continuar aí na liderança da Liga Nossa David Neres falta aqui então 75 minutos ou melhor só pode jogar 75 minutos nunca perdemos e nunca batamos com o tom dela vamos então aqui com que equipa Alfonso já está apto escolha automática vamos ter muito tempo de descanso nem por isso Taça de Portugal e depois Taça da Liga Taça da Liga não vou gravar para vocês Taça da Liga esqueçam lá isso ora bem Tapsova Demi Hall Tiago Lopes continua Tiago Lopes tu passaste ali uma febre passaste ali uma febre mas eu acredito em ti jogas bem Malco Itois vai jogar hoje Marcos António poupa Varó apoiar até vai poupar é o Camavinga com o Camavinga a carregar o Porto às costas na Liga dos Campeões o Alfonso temos alguém para ali temos o João Pinto não não temos vai o Alfonso ali hoje é extremo ok Camelho Victor Osime vamos voltar a carregar no Fabio Silva Pinheiro por Poulsen está feito enviar equipa para o jogo contra o Tondela vamos ver se continuamos aí sem se fregou espalhar ali a nós com o Dona Roma carrega Porto vamos embora estou cansado mesmo estou cansado não aguento mais não aguento mais Godinho aqui a consultar o VAR e vai ser pontapé livre para o Porto Marcos António vai bater o Libra já está lá a pité e vai ser penalti o árbitro a pita a pité e vai ser penalti Tapsova carrega Tapsova mais um penalti para o Homem já corre para a bola remata e falhou ao Tapsova o que é isso? tu não falhas penaltis pá tu não falhas penaltis ao Tapsova eu não te conheço não te conheço pequeno Messi já recupera ali Tapsova para Demi Raul entrega a Foden ainda tem pequeno Messi que vai fazer agora aqui pequeno Messi está ali à procura do espaço para o remate foi um golaço Alfonso Davies recupera de lesão está a jogar hoje a titular e faz uma assistência para pequeno Messi mais um livro para o Porto Marcos António Pelístrico o cabeceamento vai na barra ainda tem agora aqui livre Malco It para Foden encontrou lá cima uma barra com o remate não conseguiu Thiago Lopes com o remate Andrei com uma grande defesa era este o guarda-redes da época passada não era? não era o Niace eu acho que era o Niace lá na altura que nós contratamos o Gladio Ramos e depois ficaram aqui com as guarda-redes Malco It Marcos António com o golaço primeiro golo da época assistência de Kevin Malco It está agora 2 a 0 tenho agora aqui Mofi para João Pedro até vou fazer sabem o que? Sérgio Camelho tenho mais que aí André Anderson e Benoit por Tapsova está feito vai ser aqui meio ofensivo até cara e olha agora o golo Bruno Santos que é isso? eu estava a fazer uma substituição ao FM o FM não me perdoa vi que eu teria o olho do jogo aproveitou logo tripla substituição pá muito positiva pedi mais pedi os jogadores para acalmar mas já estou a ver com o FM quero espetar a remontada e o Donnarumma sofreu um golo meu Donnarumma sofreu um golo tragédia é o apocalipse 75 minutos e vai João Mendes lá para cima para Valente Malco Itali até me ajustei que ataque que deu agora vamos ficar não equilibrada André Anderson continua vai ficar no 1 para 1 ainda conseguiu cortar a bola e não rematou em condições oh que é isso pá tu não és o André Anderson que eu conheço o FM quer chegar ao 2 a 2 mas eu não vou deixar acabou o jogo e vencemos por 2 a 1 sofremos um golo mas sem problema palestra entusiasmado bom trabalho vamos e mora mora só acabou então o episódio temos aqui Marcos António Brilha 9 jogos consecutivos a vencer e só sofremos um golo nesse 9 e aqui Tiago Lopes quem é este está a treinar o Mendes vai sonhando elogiar aqui então o nome da conferência quem é que está a treinar o Tondela espera aí o Tondela o José Ferreira não Juliano ah ok pareceu o José Ferreira mas pronto pessoal vamos então aqui ao calendário neste episódio vencemos Nacional vencemos Boa Vista empatamos com o Leipzig e passamos para os oitavos quase que perdemos e fomos para a Liga Europa graças a Deus que isso não aconteceu e vencemos também o Tondela por 2 a 1 pessoal vamos então ficar por aqui mais um episódio para vocês espero que tenham gostado e vamos então ficar por aqui eu já não sei o que é que dizer está muito calor eu não consigo pensar ok vamos então ficar por aqui o que é que falta dizer mais eu já não sei fiquem bem e vemos-nos no próximo episódio tchau ok adeus vemos-nos no próximo vídeo tchau